Oi gente que é Bíster, muito bem-vindos a mais um vídeo Bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um vídeo aqui no canal E bom galera, esse vídeo aqui é uma série nova, beleza? Uma série nova bem fera Eu não sei nem o nome dela, eu vou inventar na hora de postar o primeiro vídeo Que é daqui a pouquinho Então é o seguinte, essa série vai ser basicamente uma série de músicas do Minecraft Sim, essas músicas vão ser feitas pelo Megan Que é um amigo meu, pra quem não sabe é o mesmo cara que fez a minha música Junto comigo e com o João Caetano A música de 200 mil inscritos Ele tem um talento absurdo, eu fico tipo Meu Deus, esse cara é muito bom, velho Ele é muito bom galera, muito bom mesmo Então eu decidi postar alguns trabalhos deles aqui no canal E essa série vai se chamar Músicas de Minecraft, ok? E eu vou postar uma vez por semana, toda sexta-feira no mês de fevereiro Talvez prolongue pra março, bem talvez, bem talvez mesmo Mas eu espero que vocês curtam, tranquilo? Bom, vou deixar o canal aí na descrição Então vai aí a primeira música dessa série incrível Mundo de Blocos, primeira música da nossa série Nois, tchau! É no mundo de Blocos que geral se diverte Mineradores a fortes pra gravitar no Minecraft Só usar imaginação que tudo acontece Mineradores a fortes pra gravitar no Minecraft Tudo é quadrado, mas isso nunca foi problema Sobrevive essa exploração, esse é o meu lema Vários biomas diferentes pra conhecer Toma cuidado com os creepers na floresta, não vai morrer Chamos amigos, vamos jogar Tenho certeza que vão gostar pra se aventurar E o mundo criar quando começa, não vai querer parar Loucamente hipnotizante Minecraft altamente viciante É no mundo de Blocos que geral se diverte Mineradores a fortes pra gravitar no Minecraft Só usar imaginação que tudo acontece Mineradores a fortes pra gravitar no Minecraft Hoje o jogo pelo gráfico começa o potencial Minecraft é isso, não me leve a mal Esse jogo tão simplório, cheio de quadradinho emocionante Bem melhor que muito jogo por aí Muita crítica e falação Mas com muita simplicidade ele captura essa imaginação Mais do que uma distração, Minecraft paixão Fui bater um raio cis, vi que tinha bloco no meu coração É no mundo de Blocos que geral se diverte Mineradores a fortes pra gravitar no Minecraft Só usar imaginação que tudo acontece Mineradores a fortes pra gravitar no Minecraft É no mundo de Blocos que geral se diverte Mineradores a fortes pra gravitar no Minecraft Só usar imaginação que tudo acontece Mineradores a fortes pra gravitar no Minecraft Se curte, se inscreve, isso fortalece Quanto mais você curte, compartilha, a gente cresce Conteúdo diferente, toda semana, então vem Vocês merecem o melhor, juntos vamos além